Multidão lota a igreja de Marabá para se despedir do padre Fabrício Rodrigues. Uma multidão lotou a igreja Bom Pastor, localizada na Folha 33, em Marabá, para se despedir do padre Fabrício Rodrigues. Uma multidão lotou a igreja Bom Pastor, localizada na Folha 33, em Marabá, para se despedir do padre Fabrício Rodrigues. O velório acontece no mesmo local onde ele atuava como pároco. E houve ainda a presença de muitas pessoas fora da igreja. Aguardando a oportunidade de participar das missas que estão sendo realizadas durante o velório. As celebrações acontecem de hora em hora. Fechado O caixão do padre foi colocado à frente do altar. Ao redor, várias coroas de flores. Os fiéis acompanharam a cerimônia sob forte comoção. E ainda sem entender a súbita partida do sacerdote. Morto em um trágico... Morto em um acidente trágico na manhã desta sexta-feira, 13. O padre Fabrício Rodrigues morreu após uma colisão da moto que pilotava com um cavalo em São João do Araguaia, Pará. A 724 quilômetros de Belém. O acidente aconteceu na rodovia BR-230, na zona rural da cidade. O cavalo também morreu no acidente. Padre Cantor e fenômeno na internet. Fabrício Rodrigues era padre na paróquia Bom Pastor, em Marabá. Cidade próxima a São João do Araguaia, no interior paraense. Padre O religioso também era cantor. O seu perfil no Instagram tem mais de 600 mil seguidores. Nesta sexta, a conta já reúne diversas homenagens feitas por amigos e admiradores do padre. O velório começou na tarde desta sexta e segue até a manhã do sábado, 14. Quando o corpo será sepultado no cemitério municipal da Folha 29, 2ª Diocese de Marabá. A prefeitura lamentou a morte e lembrou que o padre era torcedor do Águia do Marabá. Águia de Marabá, time de futebol da cidade. A Polícia Civil do Pará afirmou que perícias foram solicitadas e que o caso foi registrado na Delegacia de São João do Araguaia. Pronto. Fico muito feliz de estar podendo falar do meu cabelo cacheado e ajudar muitas mulheres que antigamente não tinham tanta informação. E ajudar muitas mulheres que antigamente não tinham tanta informação. E eu cresci nesse meio, sem muita informação. E eu cresci nesse meio, sem muita informação. Eu cresci nesse meio, sem muita informação.